Olá, pessoal! Estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 138. 138 desafios. Bastante, bastante. E legais. Bom, hoje a gente teve um texto interessante de uma empresa de viagem, uma empresa que tem um nome sugestivo e que pedia uma, vamos dizer, uma interpretação especial. Alguma coisa, o texto não tinha grandes jogadas, então ele era bem focado no produto que estava sendo vendido, que era viagens, serviço, viagens. Então, para você se destacar, o que é importante fazer? É trabalhar no texto, trabalhar em algum detalhe que faça com que aquele texto não fique mais uma locução qualquer no meio da programação. Então, a gente teve boas participações e tivemos muitas gravações boas, mas são boas, só e ponto. Isso que eu acho que é um cuidado que vocês precisam ter. E é muito simples receber essa influência que se você não tem, se não parte de você, a criatividade. É só prestar atenção no que o pessoal está fazendo e tentar acompanhar, tentar pensar e falar o que eu posso fazer. Então, nós tivemos bons trabalhos, bons resultados e alguns outros bons, mas bons, eu falo bons, ponto. Então, eu acho que aqui o trabalho do desafio é justamente estimular que as pessoas procurem fazer uma locução diferente. Não adianta nada ver aqui, fazer uma locução normal, comum, projetar um pouco a voz, fazer uma coisa... E isso aí você faz no dia a dia, né? Então, o desafio tem... Pelo menos é esse que é o objetivo, que é nisso que eu penso, que é fazer uma coisa diferente, né? Porque fazer tudo igual o que todo mundo faz não tem graça. Sem dúvida, vamos dizer, em termos de trabalho, em termos de mercado, a maioria dos trabalhos são assim. Os textos geralmente são muito burocráticos, né? Eu faço muita gravação com textos muito sem pique, sem saída, que tem que ser aquilo. São, às vezes, muito mais técnicos, né? São textos, às vezes, que eu acho que o grande volume de trabalho hoje, fora os sites internacionais, a maioria são trabalhos corporativos, né? Muito burocráticos, pouca oportunidade de você fazer um trabalho que brilhe, um trabalho que vai para o ar e todo mundo ouve e fala, olha que legal, né? Então, essa é uma das preocupações que eu tenho em colocar esses textos e alguns já mexendo no texto para ele ficar mais criativo e outros comuns, mas que sugiram interpretações especiais. Então, é isso que eu tenho tentado fazer. Fico contente porque a gente consegue ter uma quantidade razoável de boas gravações e gravações excelentes, gravações com alta qualidade, com boa interpretação e tudo mais. Vocês vão ver, não sei se todo mundo ouve o que tem lá no material, mas era uma coisa a ser feita, ouvir, para conhecer o que está sendo feito, para conhecer quais são os seus concorrentes até, né? Porque, queira ou não, por mais amizade, por mais grupos que as pessoas montem, uma pessoa é concorrente da outra, né? Isso é um fato. Então, mais uma vez, eu quero até reforçar o meu trabalho que eu faço com o meu curso Voz à Obra Online, que é justamente isso, tentar fazer com que quem faz o curso procure melhorar a sua interpretação, procure fazer uma locução mais natural, mais conversada, que é a locução que dá certo hoje, é a locução que vocês vão fazer e não vai ter erro, as pessoas vão entender o que vocês estão falando, porque é esse que é o mote, é esse que é o foco do curso, é fazer com que você faça a sua interpretação como se estivesse conversando, como se estivesse falando naturalmente. E isso parece fácil, mas não é tão fácil. E precisa de treino, precisa de trabalhar em cima. É esse que é o Voz à Obra Online. Adianta fazer outros cursos? Sim, muita coisa. Sempre é bom, sempre é bom você ver opiniões diferentes, aprender coisas diferentes, mas não pode deixar de lado a interpretação, não pode deixar de lado o foco, que eu considero o principal e o mais importante de fazer uma locução, é de você fazer uma locução expressiva, que você se destaque e se diferencie do resto das pessoas que estão no mercado. Essa é uma chance de você ser escolhido no meio de um grupo muito grande e cada vez mais, se você abre para o mercado que você está querendo uma locução, aparece um monte de gente, chove muita gente. Bom, então, eu queria colocar isso, porque o foco do meu trabalho, o foco do Voz à Obra Online, é a locução natural, que eu chamo de locução orgânica porque é uma coisa que sai de dentro, faz como se você estivesse falando naturalmente, como se você estivesse conversando com quem está te ouvindo. Isso não impede que você aprenda também a fazer aquela locução mais formal, quadrada, que é aquilo que é como você aprendeu a ler na escola. É bom saber isso, apesar de que a utilização é muito pequena, mas não tem problema. Agora, saber vender é importante, sem dúvida, sem dúvida. E tem vários cursos que ensinam vocês a se venderem, a ganhar dinheiro, e mais falta saber fazer uma locução mais solta. Então, quando precisar, Voz à Obra Online. Bom, agora vamos continuar com o nosso desafio. Os destaques, foi mais do que um, a gente vai publicar na segunda-feira, dia 21, na próxima segunda-feira. E o próximo desafio, 139, a gente, mais uma vez, pula amanhã e vai mandar o e-mail na próxima quinta-feira, não amanhã, na outra quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Bom, agora vamos falar, serviço colocado, vamos falar das participações. Nós tivemos 50 participantes, 20 mulheres, 30 homens, e 7 novos. Pode ser até que algum não seja novo, mas como eu não lembro muito do nome, estou sem a minha lista aqui, hoje, então, não dá para sacar se eu estou errando nesses números dos novos, principalmente. dos participantes homens e mulheres, não está certinho que a conta está de 30 mais 20, são 50. Ainda, ainda, ainda. Então, vamos lá. A divisão é aquela mesma de sempre. A gente faz o B, aqueles que são bons. não tenho questionado a voz projetada, porque ninguém mais está projetando a voz. Eu acho que isso foi... É um ganho, é um mérito do desafio Voz à Obra, que fez o pessoal baixar a bola e falar com mais naturalidade, falar com um tom mais... mais amigável, mais próximo de quem está ouvindo a sua gravação, do consumidor, do produto, do serviço, ou da ideia que você está vendendo. Então, a nossa divisão hoje é B, B mais, B mais mais. O B, são boas gravações, ponto. Aquelas que eu falei, boa, ponto. B mais, é que são boas gravações com pequenos detalhes que valorizam a gravação. E é o B mais mais, o pessoal que foi fundo, interpretou, procurou alternativas, fez o seu trabalho e um pouco mais. que isso é muito importante também, você procurar se destacar, procurar fazer uma coisa diferente. Até porque sua possibilidade de ser escolhido, quando alguém ouvir a sua gravação, no seu portfólio, fala assim, bom, que legal, isso aqui é bacana. Muitas vezes você tem um trabalho até meio formal, meio sério para fazer, mas a pessoa escolhe pela qualidade do seu portfólio. porque sabe que você tem a oferecer, você tem mais para dar do que uma pessoa que faz uma alocução normal e ponto. Isso não quer dizer que todo mundo que fez a alocução normal e ponto só faz assim, não. Foi dessa vez, nesse caso. Só isso. Até porque muitos que fizeram uma alocução assim, eu conheço, já conheço outras coisas, já foram destaque. Então, realmente, foi nesse caso, nesse desafio. É isso. Não é uma crítica destrutiva. É uma crítica construtiva para as pessoas se conscientizarem e ligar o sinal. Opa, é verdade. Então, vamos lá. Os que foram B. Ângelo José Pádua, Antônio Cipriano, César Augusto Brum, Cristina Sá, Danisson Rafael, Darlande Arruda, primeira vez que ele participa, Elvis Toney, Everton Figur, primeira vez que ele participa, Falso Barral, Fernanda Branco, Guto Tredezini, Joel Reis, Karina Oliveira, acho que é a primeira vez que ela participa, Lincoln Silva, Márcio Henrique Santos, acho que é a primeira vez que ele participa, Márcio Santos, Marina Silva, acho que é a primeira vez que ela participa, Milena Gadelha, Novaes, Rodrigo Fonseca, Juan Braga, Tony Rezeck e Val Souza. Se vocês virem nessa lista, vários desses já foram destaque, vários desses já foram, já fizeram gravações de primeiríssima. Então, essa é uma maneira que eu estou querendo mostrar para vocês que eu considero essa boa gravação, aquela coisa que não fez mais do que a sua obrigação de fazer uma boa gravação, se é profissional ou está no meio, mas não se preocuparam talvez em procurar alguma coisa, em fazer uma coisa destacada, diferente. Então, agora vamos para o pessoal que eu considerei o B+, que é o quê? São os bons que deram um... trabalharam alguma coisa, trabalharam em algum ponto, enfim. Então, foram a primeira vez que eu falo o nome dela, a Karen Apuck Brito, que é a primeira vez que ela participa, por isso também que eu não sei o nome dela direito, Robert William, Rochelle Pessoa, Thalisson Pires, também é a primeira vez que participa, eu acho, e a Zee Rodrigues. Esses foram os B+. Agora vamos aos B+, Foram no total 11, 11, 11, 11 nomes. Então, vamos lá, os B+, Ariel Rocha, Desson Ribeiro, Cláudio Márcio, Ludmila Fann, Rosana Trentin, Dani Éder de Aguiar, Dini Lima, Juraci Carvalho Viana, Márcia Nakamura, Paula Cavalcante e Selma Lacerda, 11. Bom, como eu sempre faço, esses vão todos por final, eu ouço de novo esses que eu separo para escolher o destaque ou os destaques. O que nós tivemos aqui para levantar, para comentar? Muitas dessas pessoas fazem comigo o plus. Qual que é a vantagem do plus? Você investe um pouco, não é muito que você investe, por outro lado, você consegue gravar, mandar para mim, ouvir um comentário sobre o que está na sua gravação, o que pode ser feito e se trabalha uma qualidade melhor de gravação. Ou seja, é um investimento, não é uma coisa feita para ganhar, para ganhar o destaque, não, porque o importante não é ganhar o destaque, o importante é sacar coisas, aprender coisas que vão ajudar na sua carreira dali para frente. Então, desses 11, não são todos, alguns fizeram o plus e se destacaram. Bom, dos 11, eu escolhi dois, quatro, seis destaques, porque não deu para escolher menos, então a gente está fazendo com mais gente, o destaque. eu achava, se fosse legal, se tivesse uma que seria sensacional, mas a grande verdade é que nós estamos tendo várias sensacionais. Então, dentre essas muito boas, sensacionais, eu escolhi seis, que são Dani Éder de Aguiar, Dini Lima, Juraci Carvalho Viana, Márcia Nakamura, Paula Cavalcante e Selma Lacerda. Essas, para mim, foram sensacionais. Os outros, um, dois, três, quatro, cinco, foram muito bons, muito bons. Praticamente, o mesmo nível, algum detalhe aqui, outro ali, que faz com que eu acabe escolhendo um e não escolhendo o outro. Mas, queria deixar isso claro, porque eu acho que isso também é importante para quem está participando, quer saber como é que é, como é que é o critério, como é que é, como é que, o que eu estou pensando, né? Até para, porque todo mundo gosta de ter, de receber satisfação, porque já está participando, é a coisa mais natural do mundo. Então, é isso. Então, mais uma vez, vou falar. Dani Éder de Aguiar, Dini Lima, Juraci Carvalho Viana, Márcia Nakamura, Paula Cavalcante e Selma Lacerda são os destaques do desafio 138. Então, na segunda-feira, dia 21, a gente, a gente fala o Voz à Obra, publica uma, publica os destaques, faz um, um videozinho com as vozes, com as participações. E, que mais? Ah, mais uma vez, vou avisar, o próximo desafio 139, a gente vai, manda o texto na quinta-feira, dia 24, para depois, na outra quarta-feira, a gente fazer uma avaliação e escolher os destaques dos 139. Então, eu queria agradecer essa participação bacana, 50 pessoas, é bem legal, queria lembrar que interpretação é importante, então, participar do desafio também é importante, porque trabalha muito a interpretação, e, para você, se você aprendeu a vender bem, se você fizer uma locução melhor ainda, é sensacional, é açúcar no mel, né? bom, mas, então, está aí o desafio Voz Arrobra 138, espero que vocês curtam, aproveitem esse material, para sentir como é que, como é que as coisas bem feitas ficam legais, né? e a gente se vê novamente na quinta-feira, dia 24, e mais uma vez, Voz da Obra! Voz da Obra!